Já pegou tudo? Hã? Você já pegou tudo? Você colocou seu outro tênis que você vai levar? Tá aqui, ó. Tá aí? Mora, eu vou pôr meu secador na mochila. Você vai colocar o secador na mochila? É. Ah, esse tênis aí eu ia tentar colocar na malinha que ficou lá, marronzinho. Não, não esteja, só vou colocar ele no carro, só. Tá. Ó como diminuiu as malinhas. Nossa, mas não adianta diminuir o tamanho, mas parece um fumo. Ai, senhor Guilherme. Abre aí. Partiu? Partiu. RJ? RJ. Nossa, que chique falar RJ. Deixa eu te falar, você lembra a primeira vez que você foi para o Rio? Eu lembro. Hã? Eu lembro. Gente, eu vou contar para vocês. A primeira vez que eu fui para o Rio, eu tinha programado essa viagem um ano com os meus amigos. Hã? E aí eu conheci o Gui. Em dezembro, a viagem era em fevereiro. E o carnaval ela estava lá e eu estava aqui. Não, aí deixa eu contar para vocês, a nossa programação era o carnaval, mas aí o que que eu fiz? Eu passei o carnaval com ele, eu fui depois para fazer os passeios. O carnaval mesmo em si, eu não curti. O carnaval você estava no Rio de Janeiro. Estava nada. Aí eu lembro no finalzinho ela falou assim, você quer que eu fico? Eu falei, ai meu Deus, pode ir.